Amor, afeto, tolerância, dignidade, compreensão Proteção contra todo tipo de exploração São direitos de todas as crianças, que é distinção De sexo, raça ou religião, que é distinção De condição social ou de nacionalidade São direitos pra geral, de paz mundial, está difícil e declarado Criança é pra brincar e ler Criança é pra brincar, criança é pra brincar e ler Amor, afeto, tolerância, dignidade, compreensão Proteção contra todo tipo de exploração São direitos de todas as crianças, que é distinção De sexo, raça ou religião, que é distinção De condição social ou de nacionalidade São direitos pra geral, de paz mundial, está difícil e declarado Criança é pra brincar e ler Criança é pra brincar, criança é pra brincar e ler Criança é pra brincar, criança é pra brincar e ler Criança é pra brincar e ler Direitos da criança Amor e liberdade Direitos da criança Saúde e felicidade Direitos da criança Criança é pra brincar, criança é pra brincar e ler Criança é pra brincar e ler Vem brincar, criança é pra brincar e ler Vem brincar, criança é pra brincar e ler Direitos da criança Viver sem abandono Direitos da criança Ter nome, sobrenome Direitos da criança Pra ter força pra valer Criança é pra brincar e ler Direitos da criança Viver sem abandono Direitos da criança Ter nome, sobrenome Direitos da criança Pra ter força pra valer Criança é pra brincar e ler Direitos da criança Pra ter força pra valer Criança é pra brincar e ler O Beabá do ABC Criança é pra brincar e ler O Beabá do ABC Criança é pra brincar e ler 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 Criança é pra brincar e ler